Olá, segundo ano, como estão meus amores? Então, quem está preparado aí para mais um momento de muitas descobertas? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, olha lá, a nossa aula de hoje é na área de ciências humanas, tá? O tema é a minha história na escola. Então vamos lá e vamos começar? Bom, antes da gente começar a aula falar da temática, a gente vai fazer a leitura, tá? De um livrinho que se chama Malala, a menina que queria ir para a escola. Então, a gente vai conhecer um pouquinho, né? A história de Malala, na verdade, ela é muito conhecida, tá? Geralmente as crianças, conhecem a história de Malala, tá? Mas quem ainda não conhece, vai conhecer. E vocês vão perceber, presta bastante atenção, tá? Que Malala é uma menina que ela tem muita, 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 sempre teve muita vontade de estudar. A luta de Malala é ir para a escola. Mas por que será que ela tem que lutar, né? Segundo ano, nós já vimos que, pelo menos aqui no Brasil, a criança, ela tem o direito, né? A segurado a estudar. Então, a criança não pode ficar fora da escola. É um direito, tá? É um direito universal da criança. E por que será que Malala tem que lutar tanto, né? Para ir para a escola. Então, a prova é compartilhar aqui com vocês a tela da história, tá bom? E aí vamos prestar bastante atenção, tá? Pronto. Então, olha lá. Então, segundo ano, esse é o nosso livrinho, tá? E o mais interessante é que é um livrinho, ó, que tem som, tá? Inclusive, o som do ambiente que a história está se passando, é... a gente consegue, né? Ouvir durante a história, tá bom? Então, e ele também, ó, é um livrinho que... onde as imagens, né? Se movimentam. Então, vamos lá? A prova vai ligar aqui o som para vocês também conhecerem aí o som da história, tá bom? Então, vamos lá? Olha lá. No alto das montanhas de um país chamado Paquistão, onde a estrada encontra a nascente do rio e o ar é mais fresco, fica a cidade de Lingora, a maior do vale do Suat. Foi lá que uma menina chamada Malala nasceu em um casebre na frente da escola Cuxau, do professor Ziadun e Uzefa, seu pai. Pessoal, peço desculpas. E o segundo ano, porque os nomes, né, são um pouco complicadinhos para pronunciar, mas é porque são nomes em árabe. E aí, a pró não sabe falar árabe, tá bom? Então, olha lá. Malala cresceu entre as carteiras e ensinos da escola e aprendeu a amar os livros desde pequeno. Antes mesmo de aprender a ler e escrever, assisti as aulas escondidas entre as alunas mais velhas. Por isso, quando chegou a vez dela, Malala foi a mais sabida, a mais valente e a mais falante da escola. Desde pequena, discursava como gente grande. Olha lá, mais imagens, ó, da escola de Malala. E o que fazia Malala ser tão especial? O que querer saber, ora? Às vezes, ela perguntava às pessoas, outras aos livros, mas não ficava sem resposta. Então, Malala estava sempre, né, procurando ali uma resposta para as suas perguntas. No dia, quando Malala estava com 10 anos, alguns homens que viviam nas montanhas, chamados Caliban, tomaram conta do vale do Soate. Eles proibiam as pessoas de fazer muitas coisas. Entre elas, né, proibiam ali as meninas de estudar. Então, ali a região onde Malala morava e estudava foi tomada, né, por esse grupo, que impedia ali as crianças de fazerem algumas, as pessoas de fazerem algumas coisas. Inclusive, as meninas não podiam mais frequentar a escola, tá? Malala se entristecia em ver o uniforme, a mochila e o estojo no canto, sem uso. Às vezes, ela sentia medo e chorava baixinho, escondida. Daí, lembrava de ter o nome de um heroína, Malala de Mayude. Então, enxergava as lágrimas com o véu, que é usado por todas as meninas do vale. Olha lá! Vocês conseguem ouvir o som de Malala chorando aí no livrinho? Olha lá, Malala, eu tenho direito à educação. Eu tenho direito de brincar. Eu tenho direito de falar, disse Malala, a uma rede de TV internacional. As suas palavras foram ouvidas por toda parte. Olha lá, os talibãs tentaram calar Malala. Mas, em vez disso, a voz dela se tornou ainda mais forte, pois muitas pessoas se uniram à sua luta. Olha lá a imagem do lugar onde Malala vivia. E as meninas ficaram com mais vontade ainda de estudar. E assim que pôde, adivinhe para onde Malala foi correndo? Para onde será? Assim que ela conseguiu, para onde será que ela foi? Olha lá! Este é o momento mais feliz da minha vida, porque estou voltando para a escola. Hoje tenho meus livros, minha mochila e vou aprender. Eu quero aprender sobre como posso mudar o mundo. Olha lá! E as pessoas, ó, aplaudindo Malala. E Malala voltou a sorrir, porque era só uma menina que queria ir para a escola. Olha lá! Gostaram? Então, vamos lá! Deixa a Pró compartilhar aqui novamente a tela da nossa aula, para a gente conversar um pouquinho sobre a história de hoje, tá bom? Então, segundo ano, gostaram da história de Malala? Quem já conhecia a história de Malala? Levanta a mão aí para prover. A história de Malala é uma história muito conhecida, na realidade, né? Pelo mundo todo, tá? Malala, ela é uma menina árabe. Essa é a imagem real de Malala, é uma foto de Malala, tá? Que Malala, a luta dela, né? Como o próprio livro fala, olha lá! Qual é a luta dela na história? A luta dela é estar na escola, ela estar na escola. Então, houve uma época... Malala é filha de um professor, por isso ela sempre gostou de estar também... Ela sempre viveu ali, né? No meio da educação, indo para a escola. Ela sempre esteve ali, inserida naquele ambiente, tá bom? Na escola, certo? Eu vou pedir para a Levi, por favor, colocar aqui o slide bem grande para os alunos, né? Do segundo ano, poder visualizar aí a imagem de Malala. Obrigada, Levi! Olha lá a imagem de Malala, certo? E Malala, ela ia para a escola, né? Normalmente, até que um dia, um grupo que achava que não era correto, né? Algumas coisas que as pessoas faziam naquele lugar, decidiu fazer algumas proibições. Inclusive, proibiu de as meninas frequentarem a escola, tá? Só que Malala foi uma menina que lutou para ter esse direito, certo? Ela começou a lutar, ela fez discurso em redes, né? Em redes nacionais e internacionais, tá? Até que ela conseguiu voltar para a escola, certo? Hoje, Malala, ela já fez faculdade, Malala já ganhou prêmio Nobel da Paz, ela é reconhecida, ela é uma ativista, ela luta para que todas as crianças, né? Tenham direito aí a estudar. Ela luta, a luta dela não é mais só por ela, nem pelas pessoas que vivem ali naquela região, né? Onde ela foi proibida de frequentar a escola. Hoje, ela luta por crianças de todo mundo. Ela é símbolo de luta pelo direito à educação, tá? E aí, a pergunta que a Pró Net tem para o segundo ano é, assim como Malala, você também gosta de estar na escola? E por quê? E há quanto tempo você estuda nessa escola que você está? E como foi aí o seu primeiro dia na escola onde você estuda? Então, ó, quem puder, comenta, tá? Deixa os comentários aqui na aula no YouTube, tá bom? Para a Pró saber como foi aí o seu primeiro dia de aula na escola, o que é que você mais gosta aí da sua escola, tá? E a Pró trouxe, olha lá, mais algumas imagens de Malala, certo? Olha lá. Essa é Malala, tá? Bom, o que é que você sabe sobre a sua escola? A gente vai continuar aqui conversando mais um pouquinho, né? Sobre a escola. Então, o que é que você já sabe sobre a sua escola? Você conhece a história da sua escola, tá? Quais são as partes aí da sua escola que você mais gosta? O que é que chama mais a sua atenção e por quê, né? É importante que as crianças saibam a história da escola. Quantos anos a escola tem? Por que será que a minha escola recebeu esse nome, tá? Por exemplo, as crianças, né, que estudam nas escolas municipais aqui em Feira de Santana. Vocês sabiam que várias escolas homenageiam aí pessoas, né, importantes para a Feira de Santana. Então, por exemplo, ó, cadê meus alunos que estudam aí na escola? Joselito Amorim, na escola municipal Joselito Amorim. Então, vocês sabiam que Joselito Amorim foi prefeito de Feira de Santana. A escola recebe esse nome em homenagem a Joselito Amorim, que foi prefeito de Feira de Santana. Vocês sabiam disso? Então, tem várias, ó, várias escolas municipais aqui que o nome, né, foi escolhido para homenagear aí pessoas importantes para a cidade. Então, é importante que vocês saibam, né, sobre essas questões aí da sua escola, tá? Bom, será que a escola é lugar de felicidade? O que vocês acham no segundo ano? Será que a escola é lugar de felicidade? A escola é lugar de felicidade. Aí você pode falar, ó, pró, mas de vez em quando acontecem alguns conflitos, eu fico triste lá na escola. Isso é normal, em todo lugar pode acontecer. A gente só tem que saber como é que vai resolver para todo mundo ficar feliz, tá? Mas a escola é um lugar de felicidade, tá? É por isso que a gente precisa lutar contra vários tipos de violência, né? Como, por exemplo, o bullying, que a prova vem falando aí há algumas aulas. Por que é que tem várias campanhas de conscientização aí contra o bullying? Principalmente o bullying na escola, porque a escola não é um lugar para a pessoa ficar triste, chateada, não, de jeito nenhum. A escola é um lugar para a criança se sentir acolhida e feliz, tá? Quem são as pessoas que trabalham aí na sua escola, hein? Quem são aí os funcionários da sua escola? Nós já vimos também, né, nas aulas anteriores, quem são as pessoas que trabalham na escola, não é? O diretor, o vice-diretor, coordenador pedagógico, os professores, merendeira, o pessoal, né, de serviços gerais, que ajuda aí a organizar a escola, deixar a escola bem limpinha, bem agradável, certo? O porteiro, o secretário escolar, enfim, são vários funcionários aí que trabalham na escola, tá? E qual é a sua história com essa escola? O que é que você pode falar se você fosse contar aí a história da sua vida? Como é que você colocaria aí a sua escola dentro dessa história? Conta aí para a Pró, qual é a importância da escola para você, da escola que você está estudando aí, na sua vida? Por que essa escola é tão importante para você? Será que a escola é importante? Como é que essa escola, olha lá, te ajuda aí a ser também uma criança mais feliz? Olha lá. Bom, a escola possibilita, olha lá o recado da nossa amiguinha, a escola possibilita, através da convivência uns com os outros, a troca de conhecimento, experiências diversas, construção de valores e outras questões para a formação da cidadania. Então, qual é a importância da escola? A escola, tá? A segunda, ela vai possibilitar várias coisas aí, né? Importantes para a criança, tá? A escola, Pró, a escola ensina a ler, escrever, ensina a ler, escrever, tá? A escola ensina, ó, matemática, né? As estratégias, lembra que a Pró fala? As estratégias ali, como é, Pró, é que eu vou resolver esse probleminha aqui, tem uma maneira só de resolver, ou tem várias maneiras? A escola ensina isso tudo, mas, além disso, ó, a escola ensina algo que é muito importante, que é a formação da cidadania do aluno, da criança. Como assim, Pró? Ensina como é que você vai usar tudo isso que você aprendeu, ó, lá em sociedade. Então, como é que eu vou encontrar os números que eu vi na aula de matemática da Pró-Tainá, quando eu for lá no supermercado? Porque a gente não encontra números só dentro da escola, né? Os números também estão fora da escola. Então, como é que eu vou fazer? Hoje, a Pró-Tainá ensinou a fazer a leitura de uma palavra. Como é que eu vou fazer essa leitura aqui na minha casa? Como é que eu posso ler para o meu irmãozinho menor, certo? Então, isso é a formação da cidadania, reconhecer os seus direitos, tá? Quando você reconhece os seus direitos e os seus deveres, você é um cidadão, tá? Então, a escola é importante por isso, porque ensina, né? É o mais importante, né? É ensinar a criança aí a ser um cidadão, usar todo o seu conhecimento para viver ali em sociedade, tá bom? Se sentir ali inserido na comunidade onde você vive, certo? E aí, segundo ano, vocês sabiam que existem maneiras de você também conhecer a história da sua escola? Então, é importante, né? Como a Pró já falou, você conhecer a história da sua escola, para você entender qual é a importância da sua escola, né? Para você, então você pode, ó, conhecer aí a escola onde você estuda, pesquisando imagens, fotografias, né? Do local, para acessar o tempo que você não estudava lá, tá? Então, você pode, né? Ver como era, como era, né? Qual a importância dessa escola. Muitas vezes você estuda em uma escola que a sua mãe já estudou, que o seu pai já estudou, tá? E aí, você pode ver, né? Qual é a importância dessa escola também para a minha família, né? Qual a importância dessa escola para a comunidade aqui onde nós vivemos? Então, uma das maneiras, ó, é através das fotografias. Bom, e nós já vimos, né? O que é que há na escola? Então, na escola, né? Existe ali união. A escola é símbolo ali, né? De aprendizagem, certo? A escola é símbolo de alegria, de felicidade, certo? É o local onde nós trocamos, né? Convivemos e trocamos ali interações, ó, com várias pessoas. E é através dessas interações, justamente, né? Da convivência ali com meus coleguinhas, com os professores, com os funcionários da escola que eu vou conseguindo aprender, ó, várias coisas, tá bom? Inclusive, aprender as questões relacionadas ali ao respeito, né? Como é que eu respeito o meu coleguinha? O meu coleguinha também tem uma história com essa escola, tá? Como é que eu posso transformar a nossa convivência ali bem harmoniosa, certo? E eu quero perguntar ao segundo ano, né? Nós já vimos que a escola é bem importante aí, né? Na formação das crianças, na formação cidadã das crianças. E será que todas as escolas são iguais? O que é que vocês acham? Olha lá. A PRO trouxe algumas imagens, ó. Existem várias escolas diferentes, tá? A PRO trouxe essa imagem, que é uma escola da rede municipal de Feira de Santana. Inclusive, é a escola Joselito de Amorim, certo? Que eu até falei aqui, né? Que é um ex-prefeito de Feira de Santana, certo? Então, a PRO trouxe também, ó, a fachada aqui, a imagem de uma escola particular. Aí você me pergunta, a PRO, qual é a diferença? As escolas públicas, nós já vimos o que é um espaço público. As escolas públicas, municipais, estaduais, são escolas, né? Que são patrimônio do povo, é um espaço público, tá? Que é aí mantida, né? Pelo governo organizada, né? No caso das escolas municipais, é pelo governo municipal. Então, o governo que vai ser responsável aí, né? Por fazer aí as melhorias, distribuir o material, distribuir a merenda, certo? Se tiver, mandar professor, tá bom? E a criança, né? O pai não paga uma mensalidade para a criança estudar, porque é uma escola, né? Que é um espaço público, tá? Nas escolas particulares, é um espaço privado. Nós já vimos a diferença entre espaço público e privado. É um espaço privado, tá? É um espaço, né, que paga uma mensalidade para que a criança possa estudar. Mas aprende, né, a formação cidadã que a criança precisa, ela é oferecida tanto na escola particular quanto na escola pública. As escolas, elas têm essa responsabilidade, tá? A única diferença é que a escola privada, ela tem um dono que não é o governo, certo? Ela não é uma escola mantida pelo governo, tá? A escola pública, ela não tem um dono, mas ela é mantida pelo governo. Mas a responsabilidade das duas escolas, dos dois tipos, é a mesma, certo? Olha lá, nós temos outras escolas. Temos a escola indígena, olha lá. A escola, né, indígena, certo? Onde as crianças também vão para aprender, tá? Temos também ali, temos outros tipos de escola. Temos as escolas quilombolas. Temos vários tipos de escola. E observe que as escolas têm as suas diferenças, tá? E a Pró trouxe algumas escolas bem interessantes para o segundo ano conhecer, tá? Então, temos uma escola, algumas não são aqui no Brasil, tá? Por exemplo, há uma creche lá na Inglaterra, chamada Creche Into the Woods, onde não há paredes. A Pró trouxe uma imagem e vai mostrar para vocês. Essa creche, Into the Woods, ela não tem parede. As aulas são dadas ao ar livre, em um espaço parecendo um parque, né? Uma área verde. A escola da Ponte, em Portugal, não há anos escolares, salas de aula, disciplinas e avaliações. Eita, Pró! Como é isso que a escola não tem disciplina, não tem sala de aula? As crianças, né, os estudantes, eles se organizam em grupo e eles vão fazendo pesquisas ali, do assunto que interessa, né, a eles. Então, as avaliações acontecem quando esses alunos, né, se sentem preparados. E também não há anos escolares, tá? É uma maneira diferente da escola ensinar ali aos seus alunos. Bom, temos uma escola aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, chamada Escola Gente. É uma escola pública, tá? Em que também não há anos escolares. as crianças também integram grupos e vão fazendo pesquisa da área que elas mais gostam e vão aprendendo através dessas pesquisas. E a Pró trouxe outra escola, ó, Question Learning, que é uma escola nos Estados Unidos que ensina através de jogos. Tudo que vai ensinar é através de jogos. Matemática aprende através de jogos. linguagens através de jogos, tá? Então, observem que nem todas as escolas são iguais à escola que você estuda, certo? E a Pró trouxe, ó, algumas escolas aqui, as imagens, ó, de algumas escolas. Então, olha lá, a escola, a creche into the woods, tá? A escola da ponte. A escola, gente, que a Pró falou que é lá no Rio de Janeiro. Essa é uma escola, ó, no Japão. Será que as crianças, será que as escolas do Japão são iguais à nossa escola, às escolas brasileiras, às escolas lá nos Estados Unidos? O que será que tem de diferente? Então, olha lá, as escolas, né, são diferentes. Olha lá, essa é uma escola ribeirinha aqui no Brasil, ó, as crianças que vivem em regiões, tá? Ribeirinhas. E o que que há na escola? Olha lá, a Pró trouxe algumas coisas, ó. Olha lá, a presença dos alunos, olha lá, funcionários, mas quando a gente fala a presença, né, dessas pessoas que fazem a escola funcionar, nós estamos falando, né, das interações. Então, a gente vê a imagem dos alunos, mas ali tem várias trocas de conhecimento. E as nossas trocas não são só com os alunos, ó, com os funcionários, tá? Com os professores, enfim, a escola é um local onde há várias interações. E eu trouxe aqui pra vocês conhecerem um pouquinho a escola onde eu trabalho, onde a Pró Tainá trabalha. Então, ó, um beijo aí pros meus alunos do segundo ano da escola Teódulo Bastos, tá? Então, esse é o espaço onde a Pró trabalha, tá? Eu já trabalho nessa escola, já vai fazer cinco anos estou na escola, olha só, desde 2017, um tempão, né? Então, já tenho um monte de história legal aí lá na escola onde eu trabalho, certo? E, ó, é uma escola que ela é bem importante pra mim, viu? Porque eu aprendi um monte de coisa lá com todo mundo, com os meus alunos, com os funcionários, com os professores, com a gestão, eu tenho um monte de amigos lá, então, tô morrendo de saudade lá da escola também, mas tô adorando estar aqui com vocês, viu, segundo ano? E olha só, a Pró vai deixar uma atividade, tá? Pra vocês fazerem, pra vocês conhecerem um pouquinho da história da escola de vocês, ó, que tal realizar uma entrevista para conhecer a história da escola que você estuda? Você pode entrevistar o diretor da sua escola, então, você pode conversar com o seu diretor, pedir a ele um tempinho, tá? Nós sabemos que o diretor, ele tem várias, né, várias atribuições, nós, inclusive, já falamos sobre isso, né, no papel do diretor ali na escola, então, a gente sabe que, às vezes, o diretor, ele, ao longo do dia, faz tanta coisa, desempenha ali tantas funções, né, mas você pode chamar ele antecipadamente e conversar ou pró, ou professora, depender, né, de quem é o diretor, né, na sua escola, ela tem uma atividade que a propassou, eu sei que a senhora tem várias ocupações, mas a senhora pode me dar um tempinho e aí fazer algumas perguntas, tá, pra conhecer a história da sua escola, então, olha lá, eu deixei algumas sugestões aí de pergunta, tá, e você pode fazer outras se você quiser, então, por exemplo, em que ano essa escola foi fundada, por que o nome, né, por que será que a escola tem esse nome, e quais são os fatos marcantes que aconteceram aqui nessa escola, o que é que tem de legal, né, que aconteceu de fatos marcantes, né, já, será que teve aí alguma festa que foi muito marcante na escola, algum projeto que foi desenvolvido aí na escola, né, e aí, então, segundo ano, foi um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho, né, sobre esse fato que é tão importante, é importante pra vocês, é importante, vocês viram como a escola onde eu trabalho também é importante pra mim, então, a escola é importante tanto para os alunos como para os professores, tá, e se ficou alguma dúvida, né, a gente sempre deixa aí as recomendações aqui no final da aula, então, ficou alguma dúvida, vai lá no nosso canal, né, no canal da Secretaria de Educação no YouTube, procura lá a playlist do segundo ano e procura a aula direitinho, todas as aulas estão salvas, tá, desde o início do ano letivo, todas as aulas ficam salvas pra vocês assistirem quando quiserem, quando sentirem necessidade, certo? Assiste a aula novamente e se mesmo assim ainda ficou com alguma dúvida que precisei de uma intervenção mais direta do professor, você pode anotar e perguntar ao seu professor na escola, tá bom? Um beijo e até a próxima aula, tchau, tchau. 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 Tchau.